E o Taich, cara, aí que tá, nós não tínhamos essa visão do Nelson, ah, foi porque o cara saiu, vocês estão todos felizes, eu não sei porque os caras falam, vocês estão todos felizes, colocam todo mundo do mesmo lado daí, né, eu só tô informando, dizendo da capacidade a qual eu vi do cara, porque naquela reunião ministerial, eu senti que o Taich foi muito consciente, inclusive, entende, eu achei que ele, cara, a agenda ali, os caras metendo pau no Covid, né, foi legal que até o presidente da Caixa falou assim, ó, lá na Caixa, e a Caixa é verdade mesmo, com essa onda dos 600 reais aí, né, da ajuda de custo do governo e tal, a Caixa virou o lugar do Codiv, né, não, Covid, filha da f***, eu já te falei, então, virou o lugar do Covid, né, mas o presidente da Caixa falou bem assim, ó, não, é, a Caixa, apesar da mídia não dizer, a Caixa tá lá com mais de 30 mil funcionários, isso e aquilo, e só no meio de todo mundo morreu dois, e dos dois, um já tava aposentado, né, cara, daí eu acho que ele ganhou a cena, falou, nossa, o que que eu tô falando? Eu falei assim, mas eu chorei mais do que a mulher do cara, e os caras tudo mandando merda ali, falando do Covid, né, até teve, acho que foi o general Heleno, não, não foi o general Heleno, foi o do Banco do Brasil, f***, nome pra c***, tá ligado? E aí, do Banco do Brasil falou bem assim, cara, eu não vi esse pico chegar ainda, graças a Deus, que o senhor tem mais de 60 anos, se o senhor, se o pico chegar, o senhor não vai ver mesmo, né, cara? E o Tais, bem assim, olhando pros caras e pensando, c***, velho, eu sou o médico e os caras tão tentando me ensinar na p*** aqui, tá ligado? E aí, ó que massa, o Tais chegou e falou bem assim, não, o negócio é o seguinte, mas pra dar ali uma canelada, eu acho que o Moro se sentiu acolhido naquele momento, que o Moro tava isoladão, tá ligado? Mas naquele momento, eu acho que o Moro falou bem assim, cara, o Tais tá comigo, porque o Tais deu ali um chutão na galera, falou bem assim, filhos, a saúde é fundamental. Então, se não controlarmos a doença, a economia vai ser ruim, porque o medo vai impedir o avanço da economia. O Tais falando isso, aí veio outro ministro falando assim, ó, eu só penso o seguinte, quanto mais informação, mais medo a população terá. Ou seja, tipo assim, ó, vamos esconder tudo que é melhor dentro, cara, morreu lá, morreu lá, velho, ó, não espalha. Os caras são incríveis. E o Tais, né, com aquele olhar sexy dele, falou bem assim, deve ter falado, né, deve ter pensado, né, os caras, pelo amor de Deus, né. Mas achei que o Tais foi de uma postura incrível. Se colocou como se deve colocar um médico, né, dizendo com a parte técnica e não com o coração e com a emoção, né.